Lá para o Rio de Parada E era de morte a paixão Dei fé da cana quebrada E era de morte a paixão E resolvi tirar a roupa E fui pescar trutas à mão Estava grande enxurrada Quando saí para fora Estava grande enxurrada E quando olhei para um canto Dei fé da roupa roubada E quem me tinha tirado Foi a filha do Parada Dei a correr atrás dela Com a truta de pendurada Que você me tem roubada Menina, dei a marrompa Que você me tem roubada Só lhe dou a sua roupa Pela truta de pendurada Ministrais da Gandarela Vejam o que aconteceu E ministrais da Gandarela E a roupa trouxei eu E a truta levou em ela E engoleu-a toda inteira E julgando que era vitela E oliveiras, olivais E dali por um bocadinho Oliveiras, olivais Ela voltou para trás E perguntou se eu tinha mais Já estava quase cansado Pronto para ir para casa Já estava quase cansado Espere lá, oh menina Venha daqui por um bocado Que é muito mal parecida Em casa contou ao pai Que é muito mal parecida E ele logo perguntou Qual era a sua medida Mesmo que assim não pareça Meu pai eu vou lhe contar Mesmo que assim não pareça Tinha um palmo de comprido Fora o rabo e a cabeça Tinha um palmo de comprido Ou seja, eu vou lhe contar É muito mal parecida Tchau.